A torcida brasileira já tomou as ruas de Doha. Nesta sexta-feira, o Brasil decide uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Catar diante da Croácia, no estádio Cidade da Educação. A seleção brasileira tenta retornar às semifinais da competição depois de oito anos. A última vez em que o Brasil esteve entre os quatro melhores de um Mundial foi em 2014, quando perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Em 2018, os brasileiros caíram nas quartas diante da Bélgica. Para o jogo contra a Croácia, a tendência é que Tite repita a escalação que goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final, com o lateral direito Danilo improvisado no lado esquerdo da defesa. Recuperado de lesão, Alexandro fica à disposição no banco de reservas. O classificado da partida entre Brasil e Croácia encara o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal da Copa do Mundo. Amém. Amém.